Eu tinha no Rio de Janeiro a Era Bienal, eu tô percebendo que graças a Deus tem mais concorrentes pra isso. Tem a Flup também, e que tem o milhares. Eu acho que a gente precisa ter o hábito de fazer cultura todos os dias. Isso é mais do que ser artista, é um papel de cidadão. Meu nome é Bruno Black, era um pedido pra me apresentar, né? Tenho o coletivo Hoje Descabelados, e esse é o meu novo livro, que se chama Poético. E eu vou recitar uma poesia dele que se chama Beijo Roubado. Inesperadamente, você aparece, e eu vejo-me literalmente ao seu lado. Seus olhares pareciam já pertencer ao meu, mas nos comportamos na certeza de que teríamos muito a trocar. Aos poucos, vi minha voz sussurrando no seu ouvido palavras de amor. E seus poros se abriram pra sentir o meu calor. A conexão estava divina, e os desejos que não são bobos foram tomando forma. E quando eu quase te tive pra mim de total verdade, você se levantou como um foguete, me deu um beijo, pulou pra fora do ônibus como se fosse uma miragem. Ah, por pouco eu pensei. Acho que encontrei o grande amor da minha vida. Mas acho que depois disso, nem vivo de verdade eu estava. E percebi que os meus olhos do corpo estavam fechados, e que logo, era um belo sonho. Só ficou uma dúvida no ar. Será que sonhos se realizam? Gente, sonhos se realizam? Sim ou não? Sim! Que beijo roubado foi esse? Eu acho que roubou meu coração junto. Obrigado, gente! Obrigada, Bruno!